Fala, galera! Aqui é o Abbot e ser bem-vindos a mais um react de desafios com armadilhas em Animal Vault Battle Simulator. E hoje nós temos o desafio dos espinhos coloridos e do carinha dos olhos esbugalhados. Então, os primeiros desafiantes que vão precisar chegar até o carinha dos olhos esbugalhados são o Violete e o Bambam. Ou será que é o monstro vermelho? Não sei, só sei que ele grudou nos espinhos e se explodiu todo. Então, esse primeiro desafio é o desafio dos espinhos coloridos. Ele é um desafio curto, só que lotado de armadilhas perfurantes, cara. Colocou, cadê do arpão? Cara, é só destruir esse totem que você vence. Ih, mas se lascou. Colocou o gorô amarelão, já se lascou. Não conseguiram. E esse titã aí? Cara, esses titãs gigantescos que atiram têm uma chance gigantesca. Só que essa armadilha giratória, colorida, não deixou ninguém passar até agora. Próximos desafiantes. Espinossauro Aranha. O dinossauro aranha. Olha que skin massa. Nossa, mas ficou preso no espinho, quebrou a perna e tá se arrastando pelo pescoço. Se destruiu todo até a vitória. Então, o primeiro a vencer é o Espino Aranha. Próximos desafiantes. Lava Golem e Demônio. Lava Golem já explodiu. O Demônio está passando. Não foi triturado. Levantou. Se passar pelos espinhos automáticos, é GG. Agora... Ah, não. No último espinho automático, ele perdeu. Caraca. Galera, bora deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Bora deixar a meta aí de 2 mil likes para eu continuar com esses vídeos maneirões de react de Animal Revolt. Vai ser um Naruto, mano? Ô, louco, que massa. Bora lá, Naruto 1. Acelerou. Nossa, levou no cara da cabeça. Levou bem no topetão. E foi... Cara, nem o Naruto passou pela essa armadilha. Ih, nossa, é um Minotauro. Que legal. Ih, Minotauro. Já perdeu, né? E esse amigão aí? Eu não sei o nome dele, não. Vai ser triturado. Vai ser triturado. Vai ser o primeiro a ser triturado. Próximos desafiantes. Unidades normais. Quiloceronte, hipopótamo e Goro. Cara, geralmente as unidades normais não estão conseguindo vencer esses desafios difíceis, hein? Ó, quase ele conseguiu. Mas o espeto automático eliminou ele. Colocou pirate. Cara, aquele ali parecia um azul babão pirata. E esse é um zumbizão. Zumbizão levou um triturão. E o pirate vai imitar. E é o segundo a vencer esse super desafio dos espinhos coloridos. Bowser, Luigi e Bob Esponja. Nossa, o Luigi se lascou. O Bowser se lascou. E o Bob Esponja... Bob Esponja se lascou também. Próximos desafiantes. Dino Dinos com armaduras. Pula coisa. E pulou tudo a armadilha? Cara, o tanto de armadura que eles têm. Mas se esse espinho bate, eles são eliminados. Carinhas do Roblox. Caraca, olha que massa esse guerreiro. Nossa, eu nunca tinha visto. Olha que guerreiro massa. Parece os joguinhos de RPG do Priston. Se lascou. Olha o carinha do Roblox. Mano, esse carinha ruim vai vencer. Vai lá. Caraca, ele não conseguiu nem destruir o Totem. Destrói o Totem zoiudo. Olha o Totem tem zoiudos, cara. Tem um monte de dois zoiões gigantescos. Vitória do carinha do Roblox. Liberou o rei. Agora que eu descobri. Então você tem que destruir o Totem e liberar o rei. Não é você que vai liberar o rei, né, amigão? Caraca, olha esse porco, mano. Tem um monte de unidade massa. Olha, não sei o nome dessas unidades. Comenta aqui embaixo se vocês sabem o nome, porque eu não sei. Esse carinha pelão não pode atirar de longe, né? Sacanagem. Liberou o rei. Impostor do Among Us. Que letra que é essa? Aparecia a letra S. E quem é esse daí, velho? Quem é esse amigão esquisito aí? Tropeçou e foi triturado. E o carinha, o impostor do Among Us. Vai finalizar, hein? E vai liberar o rei. Então você não precisa eliminar o rei. Você libera o rei, Abut. Vitória. Caraca, o antivenom. Ah, o antivenom. Que isso? Se a unidade é muito gordona, perde fácil. Olha isso. E voltou pro ponto de entrada, cara. Que isso? Siki? Siki. Ah, azul babão. O blue. E aquele outro azul ali que eu não conheço? Olha, um guerreiro, cara. Que legal. Esses guerreiros... Nossa, guerreiro Aquiles azul. Triturou. Olha, o Siki chegou, mano. Olha, Siki. Liberou o rei. Vitória. Mano. Lula Molusco. Ah, não deu nem tempo de ver. Caraca, um baita de um cara dourado. Pô, cara. Não podia ter perdido tão fácil assim, cara, dourado. Perdeu. Caiu ali. Olha que legal, mano. E pra finalizar esse super desafio dos espinhos coloridos, temos o Cuphead. E dois caninha que eu não sei o nome, mano. Vamos sorcer pro Cuphead. E o Cuphead se lascou. Sobrou esse amigão aí. Galera, é vitória ou não? Pô, cara. Você tem braço curto. Eliminado. Bora pro próximo desafio. Próximo desafio é o desafio do Tornado de Fogo, mano. Olhem esse desafio, cara. Que isso, velho? Será que o Tornado de Fogo é uma nova atualização que eu nunca vi esse tornado? Tá, daí tem que chegar e destruir o Totem. Só que dessa vez você precisa destruir o Esqueleto do Mal. Pô, ali todo mundo vai equipado com o arpão pra saltar o Tornadão. Que massa. Ah, só que tem alguns que não conseguem, ó. Os gordão não consegue e cai direto no olho do Tornado. Tá, sobrou o Gigante da Colina e o Melotauro. Nossa, mas a... Caraca, além do Tornado, depois tem uma passarela de lava? Solta, mano. Vai se queimar tudo. E só depois que chega lá no final. Conseguiu! Correu. Só depois chega pra destruir o Totem e vencer. Dino Dinos. Cara, eu falo que os pequenininhos vão vencer. Velociraptor e o Deinixius, cara. Charodotosaurus tá vivo. Alossauro também, mas caiu. Vai Charodotosaurus. O dinossauro com o nome mais difícil do mundo. O Charlarodotosaurus. Caraca, tem outra fase ainda? Tem que passar por uma armadilha do ventilador? Muito gordo. Vai virar comida de Mossasauro. É só se afogar, né? Porque nem tem o Mossasauro aqui. Família de macacões, gorilas e o nosso Gorô, que é o rei dos gorilas nesse jogo. Cara, legal que o Carinha do Arpão já tem o Arpão. Então ele tem duas chances de pular. Eu acho que ele vai vencer. Eu acho que o Carinha do Arpão vai vencer, mano. Não, o Carinha do Arpão não decepciona. Você é a chance desse jogo. Pegou fogo. Pegou fogo e se lascou. Cara, ele vai conseguir. Nossa, apagou o fogo. Olha, entrou na água, saiu da água. Mas o Wolverine vai ser o cara que vai vencer. Wolverine. Boa demais. Destruiu o Totem e acabou com o Esqueletão. Agora, unidades do jogo Selvagens. Estou torcendo para o nosso Javalizão. Solta, Javalizão. Pô, cara. Quando é muito leve, não solta. Aí cai no Tornado. Levantou. A girafona é gordona. Não vai conseguir. Mano, eu estou achando que tem que ser uma unidade média. Não tão leve, mas também não tão pesada. O elefante vai conseguir. Olha que legal os elefantes, mano. Olha o rino rino. O elefante, o urso polar, todos venceram. Caraca, quase todos. Ah, mas tem essa ainda. Agora os gordões se lascam. Levando a barriga. Mano. Ah, ele vai cair. Caraca. Por muito pouco. Unidades do mal agora. Com esqueleto. O carniceiro. O cão infernal. O orc. O ogro, né? O ogro. O ogro sem cabeça. O orc. É, mano. Demônio. Flagelo. E lava golem. O lava golem não é a prova de lava, cara. É esquisito, mas ele não é a prova de lava. O lava golem vai morrer na lava. Flagelo passou. E levou. E levou. Chegou a hora da família de dinossauros pesadões. Com o mais pesadão de todos. O braquiossauro. O famoso pescoçudão que vai ser engolido pelo tornado. Olha isso, cara. Me lascou. Galera, comentem a nossa palavra secreta. Se você assistiu o vídeo até aqui, comentem aqui embaixo nos comentários. Tornado de Lava. Tornado de Lava é a nossa palavra secreta. Alguém vai vencer. Caraca, depois tem mais uma etapa ainda. Tem a etapa da água. Você se queima. Cai na água. Para de queimar. Mas é eliminado pelo super ventilador. Ou morre afogado. Ou cai no abismo. Se lascaram. Aquiles, carinha de uma espada só. Carinha de um machado só. Carinha do cavalo. Não adianta. O carinha do cavalo tentou passar sem jogar o arpão. Se lascou. Nossa, o Aquiles caiu. Aquiles caiu. Vamos, caras. Virar o queimadinho. Olha, cara. Última etapa. Olha o carinha que está voando ali. Olha que legal. Olha, velho. O que com que eles estão voando? Que louco. Todo mundo perdeu. Tito na boa. Jacarezões. Outra cobra. Galera, seguinte. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você curtiu as armadilhas coloridas dos espinhos coloridos. Deixa o like. Se você gostou do Tornado de Lava. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vamos ver esses jacarezões. Ninguém vai vencer. Galera, valeu. Ô, louco. Tá vivão, amigão? Tudo torto, mano? Deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu. Tchau.